Você quer se libertar das reclamações que só trazem mais desamor e revoltas? Você deseja ter o poder de reprogramar sua mente para encontrar mais motivos para agradecer? Se responder sim nas duas perguntas que eu te fiz, parabéns! Muito bom, porque você deseja transformar sua vida para melhor. E você pode mudar sua vida para muito melhor e sabe como? Sintonizando com a gratidão e criando o hábito de sentir a gratidão. Simples assim. É simples, mas também é um desafio sintonizar com o melhor que nós temos. Olá, pessoa querida! Sou Egli Filiassi e estou aqui para convidar você a estar comigo para uma jornada da gratidão. Mais uma. Exercitando durante 28 dias consecutivos para sentirmos gratos com a saúde, com os relacionamentos, com o dinheiro e por tantas outras situações da vida. E também gratidão por essa pessoa que você é e se tornando a sua melhor companhia. Os exercícios acontecem no grupo do WhatsApp. Pratique gratidão que os milagres acontecem. E essa jornada da gratidão, ela está fundamentada no livro A Magia de Honda Burning. E iniciará no dia 1º do mês que está aí chegando perto. E para você fazer parte dessas práticas para sintonizar a gratidão e sentir mais e mais gratidão e atraindo mais e mais alegria, bem-estar, prosperidade acontecendo na sua vida, é só entrar lá através do link aqui abaixo. E convide mais uma pessoa para estar com você. Uma pessoa que você sabe que vai ser muito bom para ela também. E vamos juntos praticar a gratidão, porque quando você cria o hábito, você se torna um imã que atrai aquilo que agradece e os milagres acontecem. Clique no link agora para entrar no grupo e eu te vejo por lá. Um abraço afetuoso e até lá. Clique no link agora para entrar no grupo e eu te vejo por lá.